Recomerça Brasil, nossos comentaristas estão aqui Vamos arrumar a santa direita aí, vamos tentar como verdadeiros cavaleiros Agora vamos prestar atenção no jogo Carlos Gael, vai Gael Meu Deus do céu Deu falta a favor do Perense Juizão salvou o Perense agora Olha, quase o Perense vacila, quase o time é surpreendido Olha o cruzamento, vai pintar, cruzou, bateu Vai, bateu mal Isso aí R.F. é o novo joizinho Agora ele não marca carrinho Não pode sair do final do jogo Não pode carrinho Não pode Eu tenho carrinho E o cara acaba de 2 metros de distância Ele até pulou Ele pulou Aí ele pulou Não fale Não fale Aí deu um carro Vamos ver o que vai acontecer aí Aí eu falei assim pro... Pro... Sais lá, sabe? Eu falei, cadê a regra de não pode carrinho Ai meu Deus do céu Eu falei, cadê a regra de 27 Sei lá, não pode carrinho Não pode carrinho Não, não Não, fica de um Não foi nada aí, viu O cara até cozinho Cara, mas também não tem pessoas que me puxaram Cara, mas aqui ele deu tipo E ao sair do jogo Sabe? Que aquele que o cara pulou E foi Na perna Cara Então Foi tipo aqui Ele pulou Só que foi nessa parte daqui E tipo Eu caí sério A gente não vai ficar Falta para Daqui a pouco tem Dakar Pra alegria do povo Dakar vai jogar O novo CR7 Daqui a pouco É, depois eu não vou contar Se você ler a regra de 27 Seja o site Tem uma regra Não pode cair Comigo, beleza? E o gol Gol É gol Do Ferex Que golaço 3, 2 a 1 O que vocês acharam? Gol bonito? Gostaram? Mandou bem o jogador A galera gostou A galera gostou do gol 2 a 1 Olha o remoto Perdeu Bom amigo, te mandei o whatsapp mais cedo Você chegou a ver? Tranquilo, eu estou à disposição para gravar o de hoje Valeu, valeu meu amigo Boa sorte E aí, quase Eles fazem o terceiro O Gael pegou o meio O jogador faltou tranquilidade Para ele fazer o chute Tá legal? Sim, faltou muito Tem que mostrar o pé na forma Tem que arrumar o pé na forma Para não dar mole Olha aí na trave Outra bola na trave do Setúbal Olha só Será que vai pintar o empate? Procura camisão Procura camisão 4 a 1 4 a 1 É o remoto GOOOOOOOL Olha o gol do Venece Empatou Empatou 2 a 2 1 a 2 1 a 3 1 a 3 A galera achou o bala aí que vocês acharam? Agora ele só fez jogar assim Agora ele só fez jogar assim Agora ele equilibrou, né? Agora ele equilibrou, legal Na trave! A bola saiu, tirou de merda Mas agora tá equilibrado o jogo, vocês concordam? Sim Isso aí A bola A bola A bola A bola A dor A dor A dor A dor Vamos ver o que vai acontecer 2x2 empate Vamos Brasil Direto, Caio Fantástico Biolímpico Gooolímpico Do Setúbal Gooolímpico Ganhou uma defesa fantástica Jogou para o escanteio Aí o jogador do Setúbal Mandou um gol olímpico Mandou lá dentro Nossos comentaristas Vão comentar Fala aí o que vocês acharam Foi muito bonito Um gol raro Foi isso mesmo Gooolímpico, hein Raridade É uma raridade Ô garoto O que você achou desse gol olímpico Gostou? Foi um gol bonito 3x2 Será que o Verece chega no empate Vai bater A turma tem a dizer desse gol 3x3 Daqui a pouco tem Darker O rei O novo Cristiano Ronaldo Primeiro, primeiro Vai acabar o primeiro agora Olha o gol 3x3 Não, 3x3 Tá ali, ó 3x3 Ô, vai roubar Gooolímpico O que é isso? Nada não Não foi nada Ele caiu O juizão vacilou O pilhão do nosso convite Comidados aqui Ele passou por um cara Ele sabia que vinha O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Opinião dos cuidadosos Comentaristas Tem quem acha Que foi Falta quem acha Que não foi Tá dividida Tem opiniões Divididas Nelson vai No lançamento Mas não pegou bem Aí é contra-ataque Acabou Primeiro tempo finalizado Empate 3x3 Vamos pro break Daqui a pouco O bicho pega Meu segundo tempo Voltamos Depois do break Obrigado 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 Obrigado